Aparentemente vocês adoraram o meu último desafio cozinhando contra o meu pai E nesse momento o vídeo já tá com quase um milhão de views Mas o que mais me impressionou foram os mais de mil comentários pedindo pra eu fazer esse desafio contra a minha mãe Então o grande dia chegou Com os 65, muitos músculos, muito amor e carinho Eu lhes apresento a minha mãe Tá animada pro vídeo? Perdi o som nessa noite O que você cozinha? Ravioli com queijo gorgonzola Masco Molho Com tega e ervas finas Um filé Catupiry e alho em cima E as fargas Tá preparado? Preparadíssimo Então bora pro mercado Pessoal, antes do vídeo eu fiquei duas horas com a minha mãe conversando sobre o que ela ia preparar E eu quero ver quando eu falar que não vai ser a receita de ravioli que ela vai fazer E como no último vídeo eu chamei minha mãe pra ajudar o meu pai a fazer as compras Nesse vídeo eu chamei a minha avó pra ajudar a minha mãe Eu vou querer trabalhar Agora vocês têm 5 minutos pra começar Não, não, calma Antes disso, eu sei que você já se planejou pra fazer ravioli Mas os planos mudaram Você vai ter que fazer lasanha Não Vai ter que fazer lasanha É, eu também vou fazer lasanha Agora a gente vai fazer Vocês têm 5 minutos pra fazer as compras E já Bora Vamos Eu quero pegar massa, mãe Colecione, barilha Minha farinha favorita Anaconda Muito fácil pra minha mãe Ela fazendo as compras lá Com ajuda Eu quero essa ajuda Vamos pegar ovo Você tem uma habilidade especial, não tem? Isso é bom de achar preços baixos Isso é só o que eu faço na minha vida Beleza, vamos nesse daqui Vou precisar Vou pegar queijo 19 reais, meu Deus Podia fazer uma lasanha carbonara, né? Eu vou pegar o tomate pelado Tô achando que eu vou levar duas latinhas dessas E uma dessas E uma dessa outra Essa outra grandona é 30 reais Ah, mas tá barato ainda Vamos no açougue que depois a gente compra o queijo Eu acho que não os queijos Vamos ver o parmesão Eu não vou levar qualquer queijo E é o açougue, Su Tem que ir E aí no açougue O pessoal falou queijo Mas você vai levar queijo ou não vai? Não me pressiona Mas grana padano? Sacrilégio Mas vou levar Vou levar essa manta de mussarela Ai, que burpa Mãe, não delira, calma Você vai seguir o chefiota no YouTube? É que eu não conheço Eu não assisto YouTube No carbonara original Não pode colocar bacon, né? Eu vou ser bem franco Eu sempre tenho comida com bacon Mas a partida é o correto Toda vez que eu tenho comida É com bacon e é uma delícia Se meu pai que está aliando falou Então tá bom A 12 reais Meio quilo de bacon Ah, dá pra fazer, vai Pimenta do reino Nossa, 5 reais É muito caro, mano E foi então que eu percebi Que meus produtos passaram No valor total de 50 reais E pra resolver isso Eu peguei farinha e ovos mais baratos Vamos correr Não, ó Ela é menor Não ruído Não muito frio Mas também não muito grosso Ela que manda A senhora não se sente pecadora Fazendo isso? Não A senhora está trabalhando Chefe Otto, então Obrigada, minha querida 3 cebolas 7 reais Vamos comer Vou levar esse de 87 Pela garrafinha Não vou escolher um leite light Light não Você participar do desafio? Defesa Se você aceitar exatamente Quanto vai dar essa compra Eu te dou o valor 100 reais 100 reais? Ah, não Deu 50 reais Ah, vai 50 reais Arredonda pra 50 Certinho Mas pra isso tem que falar pra pessoa se inscrever Se inscreva no canal Só me óbvio Tá chegando Ó, deu a menos aí Obrigada, minha querida Obrigada, já 505 Quanto ficou a compra? 505 Ah, não passa muito, pô Pelo menos Foi a primeira pessoa que respeitou o valor É E a avó controlou também Essa outra grandona é 30 reais Ah, mas tá barato aí De volta no estúdio a gente vai ter uma hora pra cozinhar Então o tempo começa agora, bora Eu em compensação tranquilamente vou pôr água pra aquecer pra pôr a massa Pessoal, eu sou a Neite Eu sempre tô aqui ajudando eles Dá uma sozinha pra eles em tudo Relaxa, se estresse Vou fazer uma coisa que ninguém imaginava Que isso é uma lasanha carbonate A gente vai começar fazendo a massa Vou separar as gemas pra usar elas pra nosso carbonate Cara, eu já tô todo sujo Pelo amor de Deus Primeiro eu jogo a carne Coloquei a carne e vou picar a cebola O sal eu ponho depois Você não vai precisar de a própria massa? Não Uma pessoa que gasta 500 reais em uma lasanha não faz massa Agora eu vou colocar a massa pra cozinhar na água Eu sei que o nosso querido chefe Otto joga o chauzinho Vou fazer lasanha ao molho branco e ao molho bolognesa Com uma manta de mussarela de búfala Isso daqui tá lindo Quem é você? Conte um pouco da sua história Quem é a Sueli? Sou mãe do chefe Otto Já fiz muitas coisas Sou professora Já fui comissária de voo por muito tempo Minha mãe, que era comissária, conheceu meu pai Que era piloto no avião Então eu fui feito no ar Ah, isso daqui é o tomate pelado Para o nosso molho a bolinho Cheirando queimado Carne queimadinha é especialidade da Sueli, tá? Então eu vou ficar tranquila Esse aqui é o meu erro e segredo, ok? Qual foi a pior coisa que eu já fiz na escola? Ai filho, é difícil escolher uma, né? Mas teve um segredinho lá que ele fez Chegou um aluno novo na escola E sabe, né? Ele já tinha sofrido um certo bullying no começo da chegada dele ali na escola Aí ele foi dar um soco no menino O menino desviou e ele quebrou o dedo na parede Bora cortar o bacon Eu frenei o bacon e vou usar aquela gordura dele para fazer um molho branco Vou colocar um pouquinho de leite no copo Eu vou fazer umas três ou quatro colheres de farinha de trigo Isso daqui é para engrossar O molho branco vai ter aqui Força um pouco Nós vamos despejar aos poucos essa papinha que eu fiz aqui Porque senão ela pode engrossar demais Continua mexendo, não pode parar de mexer Isso daqui queima Uma olhada aqui nesse molho para Noz moscada Isso daqui dá um sabor muito especial Um pouquinho de molho Olha, já está quase numa condição excelente Já que eu estou arrasando aqui Quis experimentar fazer lasanha Com a manta de mussarela de búfala A primeira camada eu vou fazer desse molho especial que eu fiz aqui Para ver se vai ficar bacana aqui Porque senão essa massa é muito seca Vou pondo as camadas de massa Espero que dê tudo certo Vou pôr um pouco mais de molho Eu vou pôr essa manta aqui Olha, parece que casou Gente, isso é sinal da vitória Agora a gente vai fazer o molho Essa lasanha precisa de muito, muito molho Vou deixar assim Tem uma coisa que eu adoro nesse mundo Que chama queijo Então vamos caprichar aqui em cima Para dar um charme nessa lasanha Um toque de chefe mesmo Toda a massa já está pronta Agora a gente vai pegar essa água do cozimento Que é cheia de farinha E vai deixar o nosso forno mais grosso Temos mais cinco minutos para mandar para o forno Deixa eu te fazer uma pergunta, filho De onde vem toda a sua energia de criatividade? Você dorme pensando Trembolona O que que é isso? Vou colocar os ovos e o parmesão aqui dentro Para ficar com aquele molho carbonara Acabei de fazer o creme de carbonara Que é misturar ovo e queijo ralado E agora a gente vai misturar isso aqui no nosso molho Então você acabou de inventar essa lasanha carbonara? Prato inventado pelo chefe óbito, pelo Fred Parmesão por cima e bacon Pessoal, as lasanhas estão prontas Então agora a gente vai mandar para o forno Para elas assarem As duas lasanhas estão prontas Estão muito bonitas Mas agora a gente vai deixá-las aqui E vamos deixar os jurados decidir Chegamos aqui Aparentemente são duas lasanhas Então bora experimentar Está feitoso, hein? Ai meu Deus do céu É o seguinte, esse prato é só meu, viu? Ó, delicioso Essa casquinha está bonita, hein? Está muito gostoso Eu já acho que é a pimenta que está muito forte para o meu gosto Caiu muito bem essa pimenta aqui Não sei porquê, mas isso daqui está me lembrando uma releitura do carbonara Será que tem a ver? Então bora para o próximo Olha, vou dizer que está desconstruída essa lasanha, viu? Parece que é meio deletida, né? Mas... Eu acho que é modernidade, né? Só aparência Inovações Dá a impressão que ela está boa Ela ficou com o molho um pouquinho mole, né? A pessoa não está querendo experimentar não, né? Então vamos deixar só para mim É, eu quero metá 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 Vai um tomatinho Não, não quero tomate Hum, muito bom Está boa, né? Molho, tomate, mas a mozzarella está um pouco rígida Derrepiu muito a mozzarella Ele podia não ficar tão mole Ela não ficou mole Ela está dura Hum, eu adoro lasanha bolognese Então assim, está complicado, viu? Eu realmente entendi o que o Max disse da mozzarella E assim, esse tomate por cima eu acho que deixou muito bonitinho Mas será que não deixou meio ácido a lasanha? Pois é Já sei quem eu vou escolher Ó, eu já dei meu veredito E vou torcer para ele ganhar Eu já tenho meu veredito? Obrigado A gente vai abrir as urnas Ai, vamos ver quem ganhou, quem ganhou Eu sei, é o momento da expectativa Vamos ver o primeiro aqui Prato 2 Está com ponto Ponto para minha mãe Vamos ver aqui, esse daqui Prato 1 Ai meu Deus Prato 1 Pati Patados, hein? É isso, eu tenho mais um Não esquece de se inscrever no canal Porque esses vídeos são caros Prato 2 Parabéns, Nova ganhou Parabéns Tô feliz e tô triste Eu não sei nem que ela tinha ganhado Eu botei no prato 2, sogrinha Nora, pode casar amanhã Então é isso, minha mãe ganhou Não esquece de se inscrever no canal Até a próxima aí Tchau Relaxou Vai falar Ah 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 Para Grita Ah Ah